No reino, todos estão muito impressionados com a tua habilidade para ajudar no planeamento de festas. Todos, excepte este senhor aqui. Este é o António. É ele o conselheiro principal do rei. E é também o chefe de planeamento de festas e ele sente-se de alguma forma ameaçado pela tua habilidade para resolver estes problemas sem resolução. Ou pelo menos, do seu ponto de vista, porque ele continua a encomendar em excesso ou por defeito coisas como cupcakes. E então ele pergunta, Ele diz, Rei, aquele problema dos cupcakes foi fácil. Perguntei-lhes sobre os problemas das batatas fritas, porque nunca conseguimos acertar nas batatas fritas. E então o rei diz, António, é uma boa ideia. Precisamos de acertar nas batatas fritas. Então ele dirige-se a ti e diz, Como podemos descobrir, em média, quantas batatas fritas temos de encomendar? Para fazer isso, temos de descobrir quanto come, em média, cada homem e cada mulher. E tu dizes, Então e as crianças? O rei diz, No nosso reino proibimos as batatas fritas para crianças. E tu dizes, Bom, isso é sempre bom. Então diz-me o que aconteceu nas festas anteriores. E então o rei diz, Deves lembrar-te de que, pelo menos na última festa, na realidade, nas duas últimas festas, tivemos 500 adultos. Na última festa, 200 eram homens, 200 eram homens, e 300 mulheres. 300 mulheres. E no total, eles comeram 1.200 pacotes de batatas fritas. 1.200 pacotes de batatas fritas. E tu dizes, E na festa anterior é essa? Ele diz, Nessa, tivemos uma presença maior de mulheres. Apenas tivemos 100 homens, 100 homens, e 400 mulheres. 400 mulheres. E nessa vez, efetivamente, tivemos um consumo menor de pacotes. Tivemos 1.100, 1.100 pacotes de batatas fritas. Então tu dizes, Rei e António. Isto parece algo bastante direto. Deixem-me definir algumas incógnitas para representar o que desconhecemos. Então tu avanças e dizes, Seja... Seja H igual ao número de pacotes comidos. Comidos por cada homem. Por cada homem. Podemos pensar nisso como uma média. Ou talvez todos... Talvez todos os homens deste reino sejam completamente idênticos. ou média de pacotes que cada homem comeu. E seja M igual ao número de pacotes comidos por cada mulher. Cada mulher. E então, com isto, com a definição das nossas incógnitas, vamos pensar em como podemos representar esta primeira parte da informação. Este pedaço de informação a verde. Bom, vamos pensar no número total de pacotes que os homens comeram. Tínhamos 200 homens. 200 homens. Deixem-me puxar isto um pouco mais para baixo. Tínhamos 200 homens. E cada um deles comeu H pacotes. H pacotes por homem. Então, nesta primeira festa, coletivamente, os homens comeram 200 vezes H pacotes. Se H é 10 pacotes por homem, então isto seria 2.000. Se H fosse 5 pacotes por homem, então isto seria 1.000. Não sabemos o valor de H, mas 200 vezes H é o valor total comido pelos homens. Pela mesma lógica, o total de pacotes que as mulheres comeram é 300 mulheres vezes o número de pacotes comido por cada mulher. E então, se somarmos o total de pacotes comidos pelos homens e pelas mulheres, teremos 1.200 pacotes. Teremos 1.200 pacotes. Então, isto é esta informação escrita algebricamente, dadas estas definições para as incógnitas. Agora vamos fazer o mesmo com a segunda parte da informação que eles nos deram. Vamos pensar sobre como poderemos representar isto algebricamente. A lógica é semelhante. Qual foi o total que os homens comeram na festa? Foi 100 homens vezes H pacotes por homem. Estamos a assumir que H é o mesmo em todas as festas, que os homens, em média, comem sempre o mesmo número de pacotes. E quantos pacotes comeram as mulheres na segunda festa? Bom, tínhamos 400 mulheres e, em média, elas comeram M pacotes por mulher. Então, isto é 400 vezes M. É o número total que as mulheres comeram. E se somarmos isto, obtemos o número total que os adultos comeram. Então, isto será 1.100 pacotes. Então, agora, isto parece-nos familiar. Temos um sistema de duas equações com duas incógnitas e vamos dar o nosso máximo para o resolver. Mas, quando o resolvemos, vemos algo interessante. Da última vez, foi muito prático. Tínhamos, penso que aqui, um 500 para 500 adultos e tínhamos outros 500. E, então, foi bastante simples cancelarmos uma das incógnitas. aqui parece um pouco mais difícil. O que está a multiplicar pelo H aqui é diferente. O coeficiente do M aqui é diferente. Podemos dizer, bom, talvez possamos alterar uma destas equações de modo a que seja mais fácil cancelar com a outra equação. Então, e se, por exemplo, se, por exemplo, pegar aqui nesta equação azul e multiplicar por menos 2? E podem dizer, mas porque estamos a multiplicar por menos 2? Bom, se multiplicássemos por menos 2, este 100H ficaria menos 200H. E se fosse menos 200H, então isto já iria cancelar com o 200H quando adicionarmos as duas equações. Então, vamos ver o que acontece. Vamos multiplicar. Vamos multiplicar esta equação azul por menos 2. Vamos multiplicar por menos 2. Deixem-me puxar um pouco para a esquerda. Então, o que acontece? Lembrem-se, quando multiplicamos uma equação, não podemos multiplicar apenas um dos lados da equação. Temos que o fazer à totalidade da equação, de modo a que a igualdade se mantenha. Então, menos 2 vezes 100H é menos 200H. Menos 2 vezes 400M, notem que temos um sinal de mais aqui. então fica menos 800M. E depois, menos 2 vezes, já fizemos do lado esquerdo, mas também temos de o fazer do lado direito. Menos 2 vezes 1100 é igual a menos 2200. Então, para clarificar, esta equação que foi aqui escrita tem a mesma informação, apenas a manipulámos um pouco. Apenas alterámos esta equação, multiplicando ambos os lados por menos 2. Mas, de certo modo, é a mesma restrição. Mas, o que torna isto interessante é que agora podemos reescrever esta equação amarela. Deixem-me fazê-lo aqui. A primeira. 200H mais 300M é igual a 1200. E a razão de multiplicar por menos 2 é para, se decidir somar estas duas coisas, poder livrar-me daquela incógnita ali. Vamos fazer isso. Vamos adicionar os lados esquerdos e vamos adicionar os lados direitos. E poderiam, literalmente, ver isto como vamos começar com esta equação azul. Estamos a adicionar esta quantidade, o lado esquerdo da equação amarelo, ao lado esquerdo azul. E depois, 1200, é exatamente a mesma coisa que iremos adicionar ao lado direito. Sabemos que isto é igual a isto. Então, podemos adicionar isto ao lado esquerdo e isto ao lado direito. Vamos ver o que acontece. A boa notícia é que podemos multiplicar por menos 2, de modo que estes dois termos se cancelem. Tínhamos aqueles dois juntos. Obtemos 0H, ou apenas 0. Temos menos 800M mais 300M, que é menos 500M. E depois, no lado direito, temos menos 2200 mais 1200. Então, é igual a menos 1000. E agora, isto é muito simples. Uma equação só com uma incógnita é uma equação bastante simples. Dividimos ambos os lados pelo coeficiente de M, o coeficiente que aparece a multiplicar por M. Então, dividimos por menos 500 no lado esquerdo, dividindo por menos 500 no lado direito. E ficamos com M igual a... M igual a 2. Em média, as mulheres comem dois pacotes de batatas fritas nestas festas. E estamos a assumir que isto é constante em todas as festas. Então, vamos pensar como podemos descobrir quantos pacotes em média um homem comeu. Bom, para fazermos isso, temos apenas que voltar a cada uma destas equações. No último conjunto de vídeos, fui à primeira equação. Vamos mostrar-vos que a segunda equação também deverá funcionar. Qualquer uma serve. Então, vamos substituir na segunda equação. E podemos escolher esta versão ou esta, mas escolha a original. Então, temos 100 vezes H e é o H que queremos determinar agora. Mais 400 vezes... Bom, agora nós já sabemos que M é igual a 2. 400 vezes 2 é igual a 1.100. Então, temos 100H mais 800. 800 é igual a 1.100. E agora, para resolver em ordem H, podemos subtrair 800 a ambos os lados. subtrair 800 a ambos os lados. E ficamos com 100H é igual a 300. Dividimos ambos os lados por 100. 100 aqui, 100 aqui, e ficamos com H, que é, em média, o número de pacotes de batatas fritas que cada homem comeu é igual a 3. Então, resolvemos o problema do António, o que ele pensava ser um problema difícil, usando a magia e os poderes místicos da álgebra. Dissemos ao rei que na sua preparação e planeamento da festa, em média, cada homem irá comer 3 pacotes de batatas fritas. E em média, cada mulher irá comer 2 pacotes batatas fritas.